Um time C dentro do Morumbi é uma vergonha, é uma vergonha, voltou aquele time horroroso, aquela farâmbula do primeiro semestre, aquela merda que foi eliminada por o Mirasol, eliminada por o Ranus, time horroroso hoje, treinador limitadíssimo esse treinador, limitadíssimo, entrou com o Pablo, eu falei no pré-jogo que não ia dar lá, o São Paulo pode até virar esse jogo aí, mas não tá jogando nada, só bola na área, bola na área, chuveirinho, chuveirinho aqui, chuveirinho ali, mais um chuveirinho, já colocou carneiro no time treinador, agora é bumba meu boi, é jogar de qualquer jeito pra área e ver o que acontece, time totalmente perdido desde o começo do jogo, horroroso, não jogou nada, time cagão, bunda mole, quer entregar o título, Flamengo perdendo no Ceará, eles conseguem perder pro time C do Santos dentro de casa, vamos ver aí, é bumba meu boi, vai ser na sorte, se conseguir alguma coisa, é na sorte, vai lá, vai fazer 500 alterações desse treinheiro do caralho aí, pra puta que eu pari, ó, agora ele coloca o Hernandes com 40 minutos aí, esse treinheiro de merda aí, ganhando o campeonato, eu perdendo, tem que trocar de treinador, viu diretoria, esse cara é muito limitado, aí não dá, a saga do Santos tira tudo, chuta que eu corno, quer dar drible dentro da área, ela fez falta, ó, vai dar o que, rapaz, treines, mano, vai esperar o que isso daí, ô meu Deus do céu, cara, chuta, porra, campeonato sendo jogado no lixo, campeonato sendo jogado no lixo, vão entregar o campeonato de bandeja pra algum clube aí, pode ser que não seja Flamengo, o Flamengo também tá uma madraga, perdendo o Ceará em casa, vai entregar pro Inter da vida, pro Grêmio, até pro Palmeiras da vida novamente, como entregou em 2018, é uma vergonha esse catado, esse bando de bunda mole, tá vestindo essa camisa aí, bando de bunda mole,